Salve, salve pessoal! Bom dia! Não é inscrito no meu canal? Se inscreve aí pra você curtir essas paisagens bonitas de estrada aí, hein? Tá em 4K esse vídeo e 5K na verdade. Vamos ver se o YouTube não me corta a resolução aí. Muita resolução pra você ver que bonita essa região. Estamos no estado de Santa Catarina, acabando passada em Paiossa. Passamos aqui as entradas da Praia do Sonho. Aqui tem mais outras praias aqui, ó. Essa área é mágica de lindo aqui. Estamos lá 5km da cidade chamada de Paulo Lopes, 155 de Criciúma, Ararambá, essa região aí. A pista é boa, vocês podem ver aí. Não podia ser diferente, pedagiado. Na minha opinião, devia ser até melhor. Muito remendo. Mas é... A estrutura do Brasil é assim mesmo, né? O pessoal... Excesso de carga, excesso de peso, não tem asfalto que adentam. E também é má qualidade, de certa forma, de alguns lugares. Bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. Amanheceu, já são 7 horas e 3 minutos. Rodovia BR-101, litoral catarinense. Essas bonitas paisagens que estragam são esses outdoor aí. Eu não gosto disso aí, eu... É poluição visual pura. Bom é quando você anda num lugar assim, onde só tem... Dá pra cortar a minha árvore aí. Putz, essa árvore aqui era tão bonita aqui no meio. Mas acho que... Por questão de perigo, eles tiraram a parte alta. Ela era bem alta ali. Estão passando aqui do ladinho aqui das praias. Praia do Sonho, praia do... Umas praias muito top aqui. O sol tá ali no meu lado esquerdo. Paisagem bonita. Viajo boa, dormi bem. Já tomei um café. E agora a gente vai se deslocando aí pro Rio Grande do Sul. Pra São Leopoldo. Tá bom demais viajar, viu gente? Aqui pela plataforma Motorista PX. Que incomoda, bem tranquilão. Olha os motoristas aí. Então hoje o pessoal já tá sendo um pouco mais tarde. E aqui é... Eu acho esse trecho aqui mágico, assim, sabe? Por causa da topografia de... Alguns relevos de montanha. As paisagens bonitas aqui. A gente vai passar daqui a pouquinho ali num lugar que eu gosto demais. Quando você passa o túnel, você começa a descer. É muito bonito. A gente vai ter um monte de cavalos que a gente chama, né? Essa cidadezinha aqui, ao longo da rodovia, é muito simpática. É uma cidadezinha bem típica, assim, sabe? O estado de Santa Catarina predomina, naturalmente, do início da colonização, a imigração europeia, né? Muitos imigrantes de italiano, alemão, poloneses, de vários países, de toda a Europa praticamente, né? Pessoal que foi isso que... Da Itália, né? Guerra que teve pra lá. Primeira, segunda guerra mundial. Pessoal começou a se espalhar pelo mundo, né? Então, essa região do sul, ela é bem colonizada por portugueses, italianos, alemões. Alemões? Falei isso, falei. Alemães? E... Não, é que alemães são femininos. E alemões é masculino. Falei isso, não esquece. Paga, paga. Deleta. Ô, meu editor, corta essa parte aí. Tá louco? Enfim. Então, é muito... É muito colonizada pela população europeia, né? E, automaticamente, eles têm aqui a entrada da cidade de Paulo Lopes. Quem foi Paulo Lopes? Alguém pode procurar aí no Google, botar aí que eu vou fixar o comentário. Paulo Lopes é um nome bastante comum, né? Mas, se referindo a essa cidade de Santa Catarina. Que que esse cara era tão, assim, tão... Tão pica, né? Pra poder ser... Ter uma cidade com o nome dele. Paulo Lopes. Paulo Lopes. Paulo Lopes. Olha como é bonito aqui, ó. Lá em cima daquelas morrinhas lá, lembra um pouco... Lembra, né? Bem de longe de ser um pouco a Suíça, né? Aquele chalezinho que fica, assim, nas montanhas. E a topografia também, assim, uma vaga imagem, assim. Muito bacana. Tem muita plantação de arroz, né? Pra essa região do Sul. Que você consegue... Principalmente, você passa mais ali, chegando pra próxima do Rio Grande do Sul. Criçuma, Maranguá, que lá, lá. Você consegue visualizar ali muito a plantação de arroz ali. Eu vou mais pra frente. Quando eu estiver passando lá em Laguna, eu vou passar... Vou gravar a Laguna pra vocês lá. Agora eu vou pegar um trecho de sombra, hein? Olha o trenzinho aí. E aquilo eu já falei em outros vídeos. É a questão do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. São os pioneiros, né? E aí, desbravar o Brasil com o caminhão, com o quesito de transporte. Praticamente, começou tudo aqui pelo Sul. E o... É muito difícil aqui, principalmente no Rio Grande, muitos lugares, você não... As pessoas não conhecerem um que seja caminhoneiro, parente de caminhoneiro, filho de caminhoneiro. Eu tenho um tio caminhoneiro, um padrinho caminhoneiro, um cunhado caminhoneiro. É raro você encontrar, será muito difícil você encontrar uma pessoa que nunca viu, não tem ligação nenhuma com o caminhoneiro ou essas coisas. O tratamento nos postos de gasolina, nos lugares pra cá é bem diferenciado. Bem diferenciado, viu? O pessoal gosta, cuida, trata bem. Tem um carinho muito grande pelos caminhoneiros. A vez eu parei nesse Maias Ferjú ali, ó. É uma ilusão, viu, gente? Eles colocam esses outros doors gigantes ali de... De promoção ali, ó. Mas é... Você vai lá, é... É tudo coisinha bem... Bem China mesmo, bem... Bem descartável. Não tem nada de... Tem de qualidade, mas daí é bem mais caro. Isso ali é tal da isca, né? Chamaria isso. Agora a gente vai passar no meio daquela montanha lá, você viu? Montanha não, né? Aquele morro ali, ó. Bora lá comigo lá? Ó, tá furado ali. Antigamente não tinha esse túnel. A gente tinha que passar lá por cima, lá. No Morro dos Cavalos. É, o cara colocou a placa ali, Lula Inocente. O Brasil feliz de novo. Falada, eu não tinha pra lá. Eu não me meto em questão política porque é muito icônico. Ou você faz um canal só pra falar desse negócio de política ou não comete. Muita coisa também, né? Não dá pra você falar daquilo que você não tem pleno conhecimento, né? Então você tem que abordar temas que você tenha argumento, conhecimento, pra você poder discutir o assunto, né? Vou passar o túnel aí, ó. Cara, a construção de túnel, GD, ela é uma coisa muito incrível, né? Você passar no meio da terra. Eu passei lá no túnel, lá no Sangotar, que é o maior túnel ferroviário do mundo, né? A parte onde passa o trem, né? Não a parte de automóveis. Porque, se eu não me engano, tem um no Japão, que é o maior ainda. Mas aquele lá da Suíça, de Sangotar, ele tem cinquenta e poucos quilômetros, gente, de túnel. Você imaginou? Quase atravessa a cidade, é cinquenta e oito, cinquenta e sete, cinquenta e oito. Eu fiz vídeo, tem um vídeo no canal aí. Você me engano, cinquenta e poucos quilômetros andando assim, ó, dentro de um túnel. É grande, né, gente? É gigantesco. Eu acho que é isso, se eu não estiver enganado. Falei cinquenta e oito, é oito. Me perdoe se eu errar aí, deu um branco na cabeça. Mas é cinquenta e oito quilômetros, parece. Esse dia eu tava vendo, gente, essa parte depois que desce aqui, que vocês vão ver aqui bem mais. Esse dia eu tava vendo no Facebook, em Timelapse, a subida lá da... daquela serra lá que vem de São Paulo, que estão terminando a construção. Como é que é o nome? Vem lá debaixo do litoral, lá Guarujá, eu acho que é isso. Rapaz, mas também tem uns túneis ali gigantescos, viu? É isso, gente, eu tô errado. Alguém que assiste, que acompanha, tem mais informação, coloca aí nos comentários. Estão duplicando, né? Aquela, eu achei a serra ali de Guarujá, aquela região ali. Eu vi um Timelapse ali, rapaz. O cara ficou quase dois minutos num Timelapse, em alta velocidade, passando em um túnel. Timelapse, pra quem não sabe, gente, é aqueles vídeos aceleradinhos, viu? Que vai bem rapidinho. É que aí, todo mundo assiste o vídeo, né, gente? Então, tem gente que não tem tanto conhecimento de algumas pessoas. Então, às vezes, você tem que explicar alguns detalhes, né? Então, não é todo mundo que sabe. Como a gente também não sabe tudo, né? Você tá aprendendo, tem que explicar, mano. Então, o Timelapse, é... É aqueles vídeos que vai bem acelerado, né? Vídeo acelerado, rapidinho. O cara ficou quase dois minutos, assim, no vídeo ali. Ah! Essa parte que eu acho bonita. Quer ver? Vamos descer aqui. Ele pega um, tipo, um vale aqui. Dei que tem umas pedras em cima do... Eu acho... Aqui, em Padre, tá aqui, ó. Essa paisagem que eu acho bonita. Aí tem umas vacas. Sempre tem ali umas vaquinhas no meio do pasto. Tem um... Um corvo. Como diz aqui o... O povo aí, né? O que que fala corvo também é o mineiro, não é isso? Ó, tem um corquinho que passa ali no meio. Acá que aqui as vaquinhas vai beber água. Olha aqui. Ele é muito bonito. Você vai virando o mato aqui. Um vale. Eu acho bonito esse trecho aqui. As vacas lá. Vocês tão conseguindo ver as vacas ali? No cantinho? Aqui tá de ver, né? Porque o vídeo tá em alta resolução. O problema é que... Eu faço os vídeos, gente. Eu coloco no YouTube. Aí o... O João Neto, lá do Brasil do trecho. Ele edita pra mim. Aí ele baixa e sobe de novo. Ele perde muito, às vezes, a qualidade. Então nem sempre, às vezes, eu coloco 4K, 5K. Aí, de repente, ele fica lá em 720p, 1080p, que é a qualidade do vídeo. Às vezes, a gente manipula ali. Já fiz vídeo 4K e a gente teve que... Porque tem que ter um processador muito grande pra poder editar e cortar os vídeos. E, às vezes, nem é todo aparelho que aceita essa tecnologia 4K, né? 5K, no caso. Mas é... É relativo. Importante tentar de ver o vídeo. Pessoal, deixa um like. Se inscreve no canal. Ajuda o Jairzão. E Chico e Bacanizado. Bora pra lá. É isso aí, ó. Pra nós usar uns paisagens bonitos. Um lugar bonito. A região sul é bonita. Tem... Cada estado tem sua beleza, em particular, né? As praias do Nordeste. Tem os lugares... As comidas típicas. Todo estado tem, assim, uma característica que diferencia um do outro, né? É o nosso Brasilzão, velho aí. Um abraço. Deixa o like. Não esquece. Vai ali embaixo. Deixa o like. Se você assistiu o vídeo e não é inscrito. Ah, não. Não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo, não. Se inscreve aí. Dá aquela forçada. Dá aquele... É só colocar o dedão ali em cima do... Se inscrever. Coloca aí embaixo se você acabou de se inscrever aí. Que eu vou dar um coraçãozinho. Um abraço. Tudo de bom. GoPro, pare de gravar.